Olá, meu nome é Silvia, estou aqui para fazer mais um vídeo com muito soninho. Você que está chegando agora não conhece o meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Já te peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei e que você assista o vídeo até o final, tá? Gente, estou abrindo muita boca hoje, estou com soninho, estou montando a Zipan para dormir. E também por causa de uma tremedeira ainda estou tratando e tal. Dia 12 agora eu vou no Neurologista para descobrir o que é para os remédios que estão passando e não está resolvendo. Então quando eu paro com a Zipan, eu tremo muito. Acho que por tudo que eu passei ficou um trauma, algo cerebral que fica incontrolável. Então, aí eu tomo, fico com soninho, abro a boca na hora do vídeo. E agora são 6h15, então ainda estou com soninho ainda, tenho com o restinho do remédio. Mas vamos lá. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te peço que você se inscreva no canal, que deixe seu gostei e que assista o vídeo até o final, tá? A gente sempre está aprendendo com alguém, alguém sempre está ensinando a gente. A vida é uma troca. Então nós vamos falar hoje de querer não é poder. Ah, querer é poder sim. Não, não é não. Não é não. Tem coisas que você quer e pode, e consegue. Tem coisas que você quer e você não pode, e não consegue. É? Desculpe. Caiu soninho. Falei, mas eu vou gravar mesmo assim. Então, por exemplo, vamos dizer sobre a vida e sobre a morte. Às vezes você quer que uma pessoa viva, porém o tempo dela chegou e ela não vai viver. Você quer, mas você não pode manter ela viva. Porque o dinheiro não compra a vida. O dinheiro não compra a saúde. O dinheiro não compra a salvação. Não compra a condenação. Quer dizer, o dinheiro compra a condenação, claro. Porque se a pessoa fizer coisas erradas, por causa do dinheiro, ela vai ser condenada, se ela não se arrepender. Então assim, na vida, em geral, nós não, nem tudo nós podemos ter. Tá? Tem corações que são preparados para ter as coisas. Tem corações que você pode dar tudo para ele, que ele não vai modificar. Ele não vai ficar arrogante, ele não vai ficar metido, ele não vai tratar mal as pessoas, ele não vai pisar em ninguém, ele vai ajudar as pessoas, ele vai aproveitar aquilo que Deus preparou para ele, para ele fazer o bem. Então tem pessoas que podem ter aquilo que elas têm vontade. Tem pessoas que não podem. Tem pessoas que têm que ter a rede ali curtinha, dinheiro contábil. Não pode ter um carro. Um carro. Não pode ter um chinelo enfeitado. A mulher, principalmente, que é muito vaidosa, ela coloca lá um chinelo, uma coisa enfeita, ela se acha mais que as outras e joga o cabelo para casa da própria. Para quê? Ninguém é mais mulher que ninguém. Nenhuma mulher é mais mulher que a outra. Não. Uma tem um pouco mais de dívida, a outra tem menos. Só isso. Mas o que eu... Tudo fisicamente que uma tem, a outra tem. Ninguém é mais mulher que ninguém. Ninguém é mais bonita que ninguém. Porque às vezes ela é bonita, mas ela é venenosa. Às vezes ela é bonita ou... Sabe? Ela tem um corpo lindo, maravilhoso, mas ela não tem caráter. Ela não tem... Ela é vulgar. Ela não tem respeito das pessoas, dos homens. Então, beleza não se põe nem mesa. É bonita? Ah, é bonita. Não quer dizer nada. Então, nenhuma mulher é mais que a outra mulher. Entenda isso. Os valores da vida não são uma beleza física. Eles contribuem somente para alegrar os nossos olhos, o coração. Mas não é tudo. Porque tem gente que é bela, maravilhosa, não vale nada. Então, se voltando a falar o querer e poder e não poder... Então, assim, tem pessoas que elas são elevadas, como eu falei, na rédea curta. Não dá para dar um carro para ela. Você dá um carro para ela, ela vai. Nossa, se achar a rainha da bolacha, a bolacha do pacote, o rei da bolacha do pacote. Entendeu? E ali ela vai, ela pinta, ela borda, ela humilha, ela se acha, ela faz horrores naquele carro. Ela leva aquele carro para lugares que Deus não se agrada. E não, Deus não dá. Não dá. Ah, por que que fulano tem de tudo, consegue tudo e eu não? Porque o coração dele não está nem aí para essas coisas. Então, está ligado. Interligado, foi um, sabe, doente por causa daquilo. Não, o coração dele está, legal, eu tenho um carro, glória a Deus. Ah, legal, pronto. Vou passear aqui, vou ali, meu normal. Pronto, e daí? Nada que está ali, olha. Ai, eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ai, eu devo dinheiro, eu sou poderosa, eu sou poderosa. Não, tem gente que não dá, Deus não dá por causa disso. Está vendo lá, necessitado, precisando de uma cesta básica, eu não digo dinheiro, necessitado mesmo. Ele não dá. Ele não dá, ele não dá uma cesta básica. Ele não precisa dar dinheiro, porque dinheiro troca por porcaria. Comida também, uma família necessitada real, que não usa essas porcarias. Você vai lá, leva para ela lá, uma cesta básica, ela vai te agradecer muito. Mas, tem gente que tem e não dá. E tem aquele pobrezinho que tem lá dois pacotes de arroz, dá um pacote de arroz e fica com um. Confiando em Deus, que Deus vai preparar mais. E Deus prepara. Porque eu sou prova disso. Não me falta nada. E o que eu posso dividir, que Deus dá graça e dividir, eu divido com muito amor. E Deus me recompensa duas, três, quatro, cinco vezes mais. Então, aprenda, nem tudo que você quer, você vai ter. Ah, eu gosto daquele homem, mas ele vai ser meu. Aí você vai nas coisas ocultas para conseguir aquele homem. Claro, pelo amor de Deus. Você sentar, ter a consciência de que você pegou alguém forçado, na base do ocultismo aí, de várias coisas ocultas que tem. Pelo amor de Deus. A pessoa tem que amar nós, amar a gente. Por Deus. Não é amar a gente porque a gente quer aquela pessoa. Você é um demônio que toma você e toma a pessoa. Toma você para destruir, às vezes até um casamento. Se fosse seu casamento, você ia gostar? Não, não ia gostar. Então, querer não é poder. Ah, eu quero aquela mulher de todo jeito. Para, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Se ela tiver que ser sua, ela vai ser sua por Deus. Se ela não tiver, fique em paz. Deus proverá. Deus prepara outra melhor. Prepara outra igual. Prepara outra pessoa. Não é aquela fissura. Eu quero aquela, quero aquela, quero aquela. Não. Fique em paz, gente. O povo é muito foito. Muito desesperado. Muito, sabe? Tem que ter luz. Esperar Deus preparar as coisas. Saber controlar os sentimentos. Saber controlar o que você tem. Controlar sua mente. Entender que mais cedo ou mais tarde, com diploma, sem diploma, com carro do ano, com milhões. Você vai embora. Você vai ficar com os outros brigar. Entendeu? Então, coloca na sua cabeça. Nem tudo que você quer, você vai ter. Não vai ter. Não vai. Como eu também. Nem tudo que eu quero, eu vou ter. Só vou ter o que o meu coração estiver preparado. Tem gente que não gosta disso, mas é real. É a verdade. Não sou dona da verdade. Mas é a verdade. Eu digo que é a verdade, porque se eu própria, eu própria, quiser fazer algo fora disso, eu vejo que eu vou me ferrar. Eu vou me dar mal. Então, é a mesma coisa a pessoa. Se ela sair fora disso aí, ela vai se dar mal também. Então, quer dizer, começa comigo. Não é a gente é dona da verdade. É uma realidade da vida. Se nós passarmos fora dela, a gente se dá mal. Então, aprenda. Nem sempre. Querer é poder. Tá? Depende disso aqui, ó. Depende do que você quer. Se o que você quer for bons olhos do Senhor, e Ele achar a graça de ti, Ele achar que vai te fazer bem, Ele te dá. Se não, se não for o teu caminho, o teu destino, a tua trajetória, esquece que Deus tem outros planos com você. Tá? Espero que você tenha gostado. Perdoa as abrições de boca. É o remedinho. Mas tem que ser agora cedo, porque de manhã Deus já me dá a luz do que eu vou falar. Eu não planejo nada. Antes eu planejava, hoje em dia eu não planejo mais. Acordo de manhã e falo, Deus, eu vou falar do quê? Deus me dá a luz. E se eu falo o assunto que vem na cabeça. Como a playlist é de uma conversa, não tem frescura. Tem a visão de boca, tem costa no nariz, tem costa na orelha, tem arrumação de cabelo. Porque não tem frescura. Eu não edito, tá? Espero que você tenha gostado. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que estão aqui no canal, no outro canal que eu tenho. Se você tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fica em casa. Para com esse furito aí, pegando fogo pra lá e pra cá. Tem gente morrendo demais. Mas fica em casa, tá? Abraços que fiquem com Deus.